Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez pra avisar vocês, galera, que tem face nova no catálogo Que é essa face aqui ó, de vampiro agradável, galera, tá muito fofa essa face, super linda E nos nossos personagens aqui, galera, nós temos esse homem lagarto com bandagem, pessoal Esse homem lagarto aqui, galera, ele vai ficar legal aí pra quem pegou, né, aquela mochila do mapa lá do evento que tava tendo lá É, das tartarugas ninjas, né, e colocar a mesma cor aqui, galera, vai ficar bem legal, né, vai até parecer que é uma tartaruga, né, pelo formato da cabeça, pessoal Então corram, pessoal, pegar essa face nova que saiu e esse personagem de lagarto aqui antes que saia do catálogo e vá pro preço de Robux, tá bom, pessoal? E provavelmente eles vão tirar sim esse personagem, essa cabeça aqui, pode ser que eles tirem também, galera Então assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, esse personagem e essa cabeça aqui, tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês no dia de hoje Se vocês ainda não forem inscritos no canal, ajuda o canal a bater 50 mil inscritos até o final do ano, pessoal Se inscrevendo e ativando o sininho de notificações Ah, e é muito importante vocês assistirem o vídeo até o final e deixarem o seu like Porque isso é muito importante para o vídeo, beleza? Então é isso, galera, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau!